O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ressaltou a importância da negociação para conseguir uma margem de votos mínima para aprovação da reforma da Previdência, que começa a ser analisada hoje no plenário. De acordo com o parlamentar, dos 308 votos necessários para que o texto passe em dois turnos, são necessários pelo menos 350 para garantir a aprovação. Entre os políticos, as contagens estão divergentes. Enquanto o partido do presidente Jair Bolsonaro e seus membros acreditam ter entre 320 e 340 votos favoráveis, a oposição contabiliza um número bem inferior de 260 votos pela aprovação do texto. Ainda segundo Maia, a intenção é conseguir realizar a votação em primeiro turno, ainda nessa semana, e com sorte a do segundo turno também. André Aza, começo com você, você que está aí ligadinho na TV Câmara, acompanhando passo a passo, Rodrigo Maia já está no plenário. Será que a gente tem votação hoje ou não? Será que passa a reforma? Vitor, a oposição anunciou o compromisso de lançar mão do famoso kit obstrução, que consiste em recorrer a todos os requerimentos para travar o início do debate. Havia uma proposta, uma tentativa de consertação entre líderes partidários, para que não houvesse as obstruções, para que tivéssemos hoje um dia de debate, avançando por toda noite, para que se criasse as condições de votação em plenário amanhã. Diante dessa situação de obstrução, caberá ao governo e àqueles aos quais se aliar no parlamento, derrubar as obstruções, derrubar os requerimentos, as tentativas de adiar a votação e abrir o debate. E uma vez aberto o debate, regimentalmente, é possível também votar para que o debate seja diminuído, para que falem, se eu não me engano, quatro de cada lado. Tenho dúvida sobre esse número, mas é uma coisa assim. E uma vez feito isso, se possa partir já para a votação. Nesse caso, seria um instrumento que cabe ao governo para acelerar o processo. De toda maneira, falando sobre estimativas, a expectativa de margem de segurança do Rodrigo Maia para chegar aos 350 votos projetados de intenção favorável à emenda, seria necessário haver, portanto, algo como 490 deputados presentes. Com isso, ele garante os 308 votos. Isso é muito importante perceber, aliás, falamos sobre isso ontem aqui no programa, como o Rodrigo Maia, ao tentar trazer a vitória, a aprovação da reforma da Previdência na Câmara para si e para o parlamento, também traz para si as consequências de uma eventual derrota. Então, é também o do Rodrigo Maia, nessa altura, mais do que o do governo, curiosamente, que está na reta nesse momento. Ele trouxe a reforma muito para si. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, fala em 342 votos. O Nix Lorenzoni fala em 330. É assim que nós estamos, muito curioso relativamente ao comportamento do PSL ao longo dessa votação, que se projeta a longa, como se comportará o PSL em relação a destaques e tudo mais. Volto a falar sobre isso na minha próxima fala. Passo a bola aí, Vitor. Ô Bruno, é interessante isso que o André Aza disse, né? Porque agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, traz para ele essa responsabilidade mesmo, né? Caso haja uma derrota, caso o texto vá à plenária e não passe, ele vai ter que ser muito habilidoso com relação a isso, com a condução desse processo, né? Exatamente. Esse é um ponto interessante. Ou seja, o Rodrigo Maia, ao assumir o papel de protagonista, ao dizer que é o dono da bola, vai sofrer todas as consequências positivas e negativas do resultado. E aí ele, talvez por isso ele esteja tão empenhado em conseguir esses votos e ao mesmo tempo fazer, ao mesmo tempo que ele faz esse discurso como protagonista, né? Como sendo o grande agente ali de influência e de influência mesmo assim dentro da Câmara para conseguir essa votação, tentando com isso também reduzir o papel do governo nessa história. E a gente tem que lembrar sempre que foi o governo que propôs essa reforma. Então, assim, tudo que acontecer de consequência negativa também vai entrar na conta dele. Agora, o que eu acho interessante é que outros líderes dentro do Congresso estão muito tímidos, né? Eu não sei exatamente se essa é uma timidez ou se a imprensa está com foco quase que todo em cima do Rodrigo Maia, que é uma coisa a ser percebida. Eu sinto falta de outras lideranças dentro da Câmara que levantem a voz para ter algum tipo de posição definida até para a sociedade. E agora, uma coisa interessante que eu queria já, para finalizar o meu comentário inicial, é o seguinte. O kit obstrução que o André Aza citou aqui é algo que deve estar, depois, obviamente, da preocupação com a reforma, no radar dos parlamentares para dar uma olhada no regimento da Câmara. Porque é algo que sempre se fala, toda a legislatura, desse tal de kit obstrução, que é muito bem utilizado pelos partidos de esquerda. O PT utilizou de forma muito eficiente esse kit obstrução. Mas é algo que inviabiliza questões importantes em votação para o país. E inviabiliza também a atitude de vários parlamentares ali dentro, que às vezes não tem tanto poder dentro da Câmara, mas que precisa se movimentar e, às vezes, esse kit acaba fazendo com que esse parlamentar não consiga avançar com certas propostas. Então, uma olhada no regimento da Câmara é preciso ser feita para uma eventual mudança depois dessa reforma. Alexandre, parece que é uma última cartada da oposição. Uma tentativa agora só de ganhar tempo para evitar a aprovação, que a essa altura já parece bem encaminhada, né? É, eu acho que está muito bem encaminhada. Na verdade, a oposição me parece que sabe muito bem que a reforma vai passar. A reforma está... E esse protagonismo, inclusive, do próprio Rodrigo Maia, que foi comentado aqui pelos meus companheiros, mostra também uma coisa que sempre foi falada aqui nesse programa, que nem o Congresso, muito menos o Rodrigo Maia, muito menos o tal, o Centrão, são inimigos da reforma da Previdência. Houve discussões, mas que é o normal, que é o papel do Legislativo. O Legislativo não pode ser passivo num momento tão importante para a nação quanto a discussão da reforma da Previdência. Agora, inimigos da reforma nunca foram e não são. Então, como tem esse bolão aí que está sendo feito, quantos votos tem, quantos não tem, tem muita especulação. O número que eu vou dar para vocês aqui é o do Atlas Político, que é um levantamento que se faz. E o Atlas diz o seguinte, que tem, e eu vou partir desse número, 143 deputados dizendo que não votam de jeito nenhum, que são contra a reforma. Então, se são 513, no total, quer dizer, nós temos ainda uma margem de 370 deputados que podem votar e aprovar a Previdência, e a necessidade são 308. Então, há margem, né, é uma margem... Você está com 370, Alexandre? Oi? 370? 370 que estão... Vamos fazer um bolão? Fecha esse número? Não, não, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte, 143 disseram que não votam de jeito nenhum. Então, nós temos potencialmente para aprovar 370. Que estão no jogo ainda, né? Que estão no jogo, né? Segundo o placar da Previdência, temos 140 que falaram claramente que estão a favor, e 119 que têm um apoio parcial. E aí tem 111 indecisos. Não há espaço para chegar nos 308. Acho que todo mundo sabe disso, a oposição sabe disso. Ela está fazendo o juiz esperneante, né, quer dizer, seu direito de espernear, de gerar imagens para depois para as redes sociais, porque até nos corredores da Câmara, o que a gente ouve é que muitos reconhecem que a reforma vai passar, e eles até torcem secretamente para que passe, porque um país quebrado é problema para todo mundo, mas eles não podem publicamente assumir um apoio, porque eles devem muito a sua base de apoio, seus eleitores, e muitos deles devem votos e estrutura e dinheiro e apoio logístico a sindicatos, as associações que têm um investimento pesado contra a reforma da Previdência. Então esses deputados, alguns até que secretamente gostariam, e sabem que a reforma vai passar, eles não assumem publicamente, porque sabem que o país precisa, há uma necessidade absurda e urgente da aprovação, que é o que eu acho que vai acontecer. Bom, a gente vai ver então um trecho agora da sessão, como o André Aza disse, como disse o André Aza agora há pouco, a sessão já foi aberta pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nesse momento falando do deputado José Nelto. Vamos acompanhar. O Brasil tem que ter o orgulho de ter o Ricardo Salles... Só concluir, senhor presidente. Concluir. Ter o ministro Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. O Brasil precisa de crescer com responsabilidade ambiental, e com ele vai crescer sim, com responsabilidade ambiental. vai acabar com aqueles velhos achacadores que vivem usando a dificuldade para acolher a facilidade. Tem que deixar bem claro. Tem gente... É o seguinte, o José Nelto, líder do Podemos na Câmara, pediu a palavra na condição de líder para rebater a fala de um deputado do PT, cujo nome me esqueci, que fez duras críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, relativamente ao Fundo Amazônia, o ministro do Meio Ambiente. Agora José Nelto responde dizendo que o ministro está aberto, sempre esteve aberto para ir ao plenário falar sobre o seu ministério e sobre as questões relativas à pasta. Então vocês vejam que nós estamos numa fase agora do debate ainda não concernente à matéria da reforma da Previdência, tudo como estratégia dos partidos de oposição para adiar, para prorrogar o enfrentamento da questão. Eu queria, Vitor, falar sobre outro ponto importante que acho importante o nosso ouvinte, espectador, prestar atenção. Nós estamos aqui muito confiantes, confiantes torcendo pela reforma da Previdência e confiantes sobre a votação, sobre a aprovação do texto base. Isso é um olho que se deve ter. Outro olho deve estar atento na costura dos chamados destaques. Tem os destaques individuais, os destaques dos parlamentares e tem também os destaques de bancadas. Alguns importantes já se insinuam e serão provavelmente apresentados e podem causar dificuldades. Eu vou falar sobre três deles. O mais conhecido, aquele que propõe regras mais brandas para as forças de segurança. Há uma expectativa de que o PSD apresente, mas há oposição, os partidos de esquerda já disseram que se o PSD não o fizer, eles o farão. Há, portanto, em relação a esse destaque, expectativa sobre como se comportará o PSL, o partido do governo, que tem 54 parlamentares, 22 dos quais tem em sua base fundamental as forças de segurança, os policiais rodoviários federados, os policiais federais, os bombeiros, etc. Então, houve aquele remanejamento na comissão especial. Por exemplo, o delegado Valdir foi afastado, perdeu lugar ali, assento, mas agora, no plenário da Câmara, ele está. Então, como se comportarão os parlamentares do PSL, entre outros, diante de um destaque como esse? Um destaque que, uma vez aprovado, portanto, criando condições melhores para as forças de segurança, pode abrir uma porteira para que outros grupos de pressão também se manifestem. Outra coisa que cresceu agora, e parece estimulada pelo governo na busca do acordo, é a flexibilização para a aposentadoria das mulheres. Também cresceu isso num debate, um destaque que pode surgir. E, por fim, um que o PSB parece se preparar para apresentar relativo às exportações agrícolas. Aquilo que foi votado na comissão especial é um benefício tributário para os ruralistas, chamemos assim, da ordem de 83 bi, que se pretende derrubar agora via destaque no plenário. São três destaques que estão aí. E eu falo sobre eles detalhadamente, porque é algo a ficarmos atentos. Nós estamos falando aí de um impacto fiscal da ordem agora de 900 bilhões, talvez um pouco menos, é o que o relatório entrega, mas esse impacto pode ser prejudicado por meio desses destaques. Então, algo a que prestar atenção doravante, Vitor. Bruno, você está aí de olho, acompanhando as movimentações por lá, tem uma informação? Diga aí. Pois é, Vitor. Acho que tem dois pontos importantes aqui. Um é essa coisa dos bastidores, como se está desenvolvendo essa negociação nos bastidores. E eu tenho, desde cedo, feito alguns contatos com algumas fontes em Brasília, algumas das quais dentro do parlamento, e algumas delas me passaram informações importantes, que são informações que se complementam. Acho que a principal aqui que me foi passada é o seguinte, que alguns líderes dentro da Câmara, e aí não é o centrão inteiro, mas alguns dos líderes que também fazem parte desse centrão, estão esticando a corda nessa negociação com o governo para que o governo cumpra aquilo que prometeu, basicamente no sentido de liberação de emendas. Então, essa negociação está sendo feita nesse momento para que o resultado da votação possa pender para um lado e para o outro. E por que isso? Porque muitos desses líderes não têm uma confiança muito grande no governo, e eles temem que depois da votação possam ser ignorados e abandonados pelo governo. Então, eles querem um sinal do governo, nesse sentido, para reestabelecer ou estabelecer essa confiança para, a partir daí, ter esse voto. Um segundo ponto rápido. Muitos parlamentares que já declararam o voto favorável, e a gente parece que vai ser a maioria, parece que a votação, que a reforma será aprovada, é internalizar uma coisa que a sociedade pressionou. Ou seja, uma parcela significativa da sociedade brasileira tem se mobilizado para pressionar esses parlamentares. Então, é um movimento interessante, porque a gente está sempre falando dos bastidores da política, porque, afinal, são os deputados que decidem, nessa primeira fase, depois vai para o Senado, mais a participação da sociedade brasileira para fazer com que esses deputados entendessem a importância dessa reforma, foi fundamental nesse processo. Alexandre, a gente está falando aqui muito já da aprovação, mas em relação ao texto em si, a essa reforma que chega agora ao plenário, qual a tua avaliação? Foi um texto satisfatório? Houve muitas mudanças, né? Mas, mesmo assim, para os planos iniciais do governo, você acha que houve aquela desidratação que a gente alardeava no começo, temia que acontecesse? Ou não? É um texto bom ou não? Não, não houve desidratação, não. Na verdade, um ponto que a gente bateu sempre aqui no programa, uma coisa que eu falava muito, é que uma das... o que eu acho que toque de gênio que o ministro Paulo Guedes teve foi não falar apenas de reforma da Previdência, que é um assunto antigo do Brasil. Vários outros governos já tiveram que lidar com a necessidade de fazer reformas na Previdência, mas ele ter colado, na ideia abstrata de uma reforma da Previdência, ele ter colado o número do trilhão, que era necessário, um trilhão em dez anos de economia. Então, por que isso é brilhante? Porque senão ia ficar se discutindo, ah, vamos fazer reforma da Previdência, mas qual reforma? E os grupos de pressão, os lobbies, iam ficar mordendo daqui e dali, e aí sim nós teríamos uma desidratação. Então, quando esses grupos começaram a trabalhar, como eles sempre trabalham, contra a reforma, ou pelo menos tentando salvaguardar alguma vantagem pequena aqui e ali para o seu sindicato, para a sua categoria, o governo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, voltava e falava, olha, isso aí vai tirar 100 bilhões, isso aí vai tirar 200 bilhões, isso aí a gente está perdendo o trilhão. Então, nesse sentido, eu me lembro de, logo no começo, das análises desse assunto, ter dito que isso foi uma das grandes sacadas de marketing político do ano, e foi, foi realmente brilhante, porque o ministro, ele conseguiu não apenas falar em reforma e convencer a população brasileira, ou a grande parte dos eleitores, da necessidade, mas também colar um número mágico, esse número do trilhão, porque a partir daí, todo mundo que vinha querer tirar um pedacinho aqui, tirar um pedacinho ali, era confrontado com um número. Eu falei, olha, isso aí que você quer fazer, vai custar 100 bilhões, vai custar 200, vai custar 500. Então, é muito, foi muito eficiente essa estratégia, está sendo, está se mostrando. E também, nós temos que reconhecer que o governo não teve uma oposição com proposta, a oposição não tinha uma alternativa. A oposição no Brasil, ela ainda está muito nas cordas, ela está ainda muito atônita, muito sem proposta, sem lideranças, sem um discurso alternativo para a sociedade. Então, nós temos, de um lado, um ministro que tem muita credibilidade de um governo que está começando e que foi muito bom vendedor da reforma em todas as vezes que ele foi ao Congresso ou deu entrevistas ou esteve em coletivas de imprensa. E, por outro lado, uma oposição completamente perdida, atônita, sem recursos, sem uma proposta alternativa para o país. Ou seja, de um lado, você tem um time que está basicamente coeso e jogando e com uma estratégia e, do outro lado, uma oposição que não sabe o que fazer, não sabe o que propor para o país. Então, o resultado só podia ser esse. A reforma tem tudo para passar. Bruno, você também viu esses problemas que o Alexandre apontou e da falta de oposição, de uma dificuldade da oposição de apresentar uma alternativa à reforma? A oposição está tentando fazer o que fazia antes de entrar no poder. Eu estou falando aqui basicamente do PT que capitaneou essa oposição durante os governos do PSDB. Depois, quando eles foram governo, aprenderam a ser governo e agora estão tentando voltar a ser oposição. Então, o que é basicamente essa oposição? É uma oposição que obstrui, é uma oposição que atrapalha, é uma oposição que não é propositiva. Então, a falta de propostas não é, enfim, uma coisa, um desvio. Isso é justamente o modus operandi que essa oposição de esquerda sempre fez. Então, eles estão se comportando da mesma maneira e isso tem também uma parte que não só revela a falta de propostas, mas também revela a forma como estrategicamente esses grupos atuam dentro do parlamento. Bom, gente,